Música Hoje é dia de caminhada na costa de Hudson Bay Nós estamos em território de ursos E o Paul, nosso guia, hoje está nos levando Para tentar fazer o avistamento a pé Podem ver que não é um território literalmente feito para a gente andar Mas vamos ver o que a gente consegue achar no caminho Ou se a gente acha e não é achado Música 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 Agora nós vamos começar o nosso passeio aqui no Tumbrapugui Música 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 aqui na Tundra e fazer o avistamento dos animais que você vai encontrar por aqui. Normalmente são a Raposa do Ártico, a Lebre do Ártico e também o Urso Polar. Depois de duas horas a bordo do Tundra Buggy, nós decidimos fazer uma parada para poder almoçar e nós estamos no Garden Point, que é bem literalmente a ponta do estreito, onde ainda assim você consegue fazer o avistamento de vida selvagem por aqui. Agora não tem absolutamente nada, então a gente está bem tranquilão para poder comer aqui e depois de mais ou menos uma hora de intervalo a gente deve seguir voltando pelo mesmo caminho. Tchutch é um daqueles lugares únicos na face da terra. Ninguém vai para lá em busca de um clima maravilhoso, gastronomia requintada ou ainda hotelaria de luxo. O luxo em Churchill está justamente na convivência entre as espécies. É um cenário perfeito para uma aula sobre seleção natural. As aves, os ursos polares, as baleias beluga, a aurora boreal são provas tangíveis de que a vida é algo muito maior do que experienciamos nas cidades grandes. Meu peito agora carrega um buraco no formato de Churchill, essa terra distante onde eu fui para me reencontrar com tudo aquilo que eu julgo importante nessa vida, a humanidade.